É, ficaram! Ó o pessoal treinando aí Você quer treinar, hein? Ficaram, Menezes? Ficaram, Menezes? Não, não sei nem que não. Aperte uma vez Ficaram, né? Aí tá bom, tá bom, fica muito longe Isso Vai dar um toque Isso, de novo Vai 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 Você faz assim o que é norte Olha, é bacana Olha lá você, olha lá Dá uma turquida aí É que tá na contraluz Aprendeu? Aprendeu? Vai Olha lá Aê, aê, aê É, sabia? Vamos voltar lá Não, não é pera Não vi, a gente está conversando Alguma coisa ouvi lá, viu? Eu não vi, eu não prestei atenção, a gente estava junto Né? A gente estava junto num... A gente estava junto Ai, nossa, estão longe Não estão nem ali, cara Estamos no bar, virados do bar Sim Eu tenho aqui É o que está ali Eu te paro aqui para ir para ir para ir para ir para ir para o tempo Para ir para ir para o tempo Não, não tem Não, não tem Certo 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 Certo